Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate, deixa eu mostrar pra vocês essa espada e escudo, a Scali Sword Plus com 154 de ataque, 130 de status Sleep e 5% de afinidade galera. Eu estou aqui com o set do Ratalos, que ele é muito bom, ataque up médio me ajuda bastante, item use up também me ajuda bastante, e o fire attack mais um só ajuda quando eu tenho arma de fogo, no momento eu estou aqui com arma de status Sleep. Fala aqui com o caravaneiro que ele tem alguma coisa pra falar, as honras são suas, eu estava para brindar o sucesso e o seu retorno, que toda vida está falando, beleza? E a Gilda, ela passou uma outra quest, a gente vai caçar não apenas um, Frenzy de Tigrex, mas dois, né? A quest é chamada de Hell Hunters, nossa, caçadores do inferno ali, né? Ele falou que ele não tem inveja de quem tenta essa quest aí, né? Hum, agora que eu estou pensando, você caçou um desses, enquanto eu estava fora, né? Eu lembro que a Gildemarne falou alguma coisa sobre isso, hum... Ah, e agora você vai caçar dois, né? Vamos ver como é que vai ser a sua sorte aí. Vá para a Glória, né? Ou seja, vai lá que você consegue, você é o Hunter, né? Ele falou ali. Ninguém pode completar essa quest estúpida? Ah, olá! Eu aposto que você pode lidar com isso, né? Ela estava falando sozinha ali, né, galera? Parabéns, parabéns a propósito, né? Beleza! Ah, tá, aqui todos os tabloides estão falando sobre o Hunter aí, né? Ah, beleza! É, o Hunter saiu aí em todas as revistas, né, galera? É isso que ele está querendo dizer. Hum, é ela que desenhou as fotos aí dos jornais, né? De qualquer forma, parece que você está precisando de um desafio, né? Beleza! Ela falou que tem dois Tigreks aí enfurecidos, né? Atrapalhando aí várias vilas, né? Ninguém consegue parar eles, galera. Talvez você consiga, né? Ela falou. Beleza! A quest se chama Hell Hunters, né? Caçadores do Inferno aí, ou Infernais, né? Não sei exatamente. Ah, beleza! Beleza, então, né? Vamos lá, vamos pegar aqui a quest. Eu vou deixar aqui nessa tela pequena, galera, pra vocês verificarem aí. Às vezes é bom vocês verem o que se passa na tela de touch também, né? Pra ter uma noção. Então vamos caçar um Tigreks com esse layout. Até porque eu deixei bem customizado ali, né? Os felines ali, o Melinx ali e o... O outro que eu esqueci o nome agora. Os dois felines ali, um correndo atrás do outro, né? Já lembra bastante aí o Tigreks, galera. A gente vai ver muita corrida aí nessa quest. Com certeza. Ainda mais que estamos falando aí de dois, né, Tigreks. Não esqueçam jamais de trazer Dung Bomb pra essa quest, galera. Não vai ser nada interessante se vocês não trouxerem aí Dung Bomb. Se os dois Tigreks estiverem no mesmo mapa aí, e ainda os dois no modo Frenzy ali, né? No modo Insano. Não vai ser nada interessante, né? Vamos lá, vou preparar aqui o Mighty Seed. Eu sei onde fica um dos Tigreks, né? Ele fica ali no mapa 8. Então vamos correr diretamente lá pro mapa 8, galera. Já marcar esse Tigreks e dar o máximo de dano possível, né? Bom, eu tô vindo com espada e escudo, né, galera? É uma arma leve, então é uma arma que eu vou bater muito, né? Mas eu vou bater muito mesmo aí no Tigreks. Na verdade é uma arma que... O estilo de jogar dela, né, galera? Como ela tem pouco dano, então pra compensar a gente tem que utilizar bastante aí a velocidade dela, né? Vamos ver aqui onde é que tá o Tigreks. Opa, tá aqui já, ó. Vou marcar ele e vamos começar já. Não, peraí. Ai, consegui defender, vou aproveitar aqui. Peraí, vamos ver se eu consigo. Nossa, essa foi super rápida. Defendi ali, já caí do lado certinho. A espada e escudo é uma arma que, além dela ser muito rápida... Opa, peraí. Parar um pouquinho aqui, galera, pra me concentrar. Além dela ser uma arma muito rápida, galera, ela é uma arma que ela dá muito status, né? Não, por ela ser rápida, você bate mais, você dá mais status. E pra montar ela é uma arma ótima, né? Vamos lá. Ah, agora ele tirou a cabeça. Sai fora. Vamos, peraí. Beleza. Já vai aumentar... Opa! Sai um pouquinho fora. Vamos mudar mais danos de mount, galera. Tô nem vendo. Montamos de novo. Fica até meio apelativo aqui, né? Peraí. Mas ela é uma arma que tem muita vantagem aí pra fazer mount, né, galera? Muita vantagem mesmo. É mais um mapa que nem esse aqui que a gente tá parado aqui. Cheio de descidas ali, né? Peraí, se afastar um pouquinho. Pegar o ângulo certinho da cabeça dele. Ataque carregado, que é o ataque mais forte aí, né, da espada escudo. Beleza. Saiu fora. Opa, tem outra sombra aqui, galera. Que sorte que eu dei agora. Um saiu fora, o outro chegou. Deixa eu só marcar isso aqui. Ai, cara, eu me errei. Beleza. Agora vamos atrás do outro lá, galera. Ele foi ali pro mapa set, né? Saiu fora daqui. Primeiro eu vou pegar uma distância desse tigrex. E aí eu vou tentar afiar a minha lâmina aqui, né? Não dá muito certo afiar a lâmina ali na cara do tigrex, né? Vamos lá. Vamos caçar o tigrex que a gente já tá caçando. Ainda bem que não foi necessário aí eu utilizar a Dung Bomb, né? Opa, olha o tigrex subindo parede ali, galera. Vai subir, vai subir? Ah, parou. Vamos lá. Vamos manter a pressão aqui. Vou bater bastante nele. Ah, ele vai ficar frenzy. Espera aí. Vou aguardar um pouquinho, galera. Tem um... Espera ele gritar. Ficar longe ali do alcance do grito dele. E vamos lá. Vai ter que compensar bastante aí, ó. Pouco dano, né? Ameia distância. Ótimo. Vai dar uma espadada de lado já pra dar pra esquivar, né? Depois que terminar a sequência. É mais fácil, né, galera? A espada escuda aqui eu não tenho aquele... Opa. Beleza, dormiu. Nossa, concho. Não acorda ele não, concho. Tá, eu trouxe bomba aqui, galera. Eu trouxe também item pra combinar a bomba. Lembrando que quando ele tá dormindo ele toma mais dano, né? Vamos ver se eu acordo ele aqui. Ah, não acredito. Ah, ele não tomou... Ele não tomou o dano a mais, galera. Porque o meu offline... Eu acabei tacando ali a paintball no meu offline, né? Era pra tacar pra explodir a bomba. Eu toquei no meu offline. Ele tá bem agressivo agora, né? Agora ele tá no... Fence, né? Opa. Beleza, tá parado. Vamos lá. Ai, caramba. Nossa, olha o dano que ele me deu. Já tinha tomado um dano, né? Vamos ficar quietinho aqui. Senão ele vai querer combar. Pera aí. Deixa ele ir embora. Vamos mexer o HP. Vou parar aqui o outro. Bom, eu tô seguro ali, mais ou menos, na distância que eu tava, né? Opa, ele voltando aí, ó. Esperar uma chance, né? Já vou... Pera aí. Não quero pegar esse vírus aí, né, galera? Não é nada interessante pegar esse vírus. Não, não, não. Nossa, senhora. E o vírus tá comendo ali, ó. Com ele correndo desse jeito, fica difícil eu... Eu superar esse vírus, né? Aê. Consegui. Tem que ser bem agressivo, né, galera? Como eu falei... Opa, pera aí. Caiu. Ótimo. Já peguei um ataque crítico ali. O Monster Hunter... Ah, não. Errei o ataque mais forte. O Monster Hunter 4, galera, ele compensa aí, né? Se você é mais agressivo, né? Pelo menos os monstros que tem esse vírus aí, né? Vale muito a pena. Olha o tanto de dano crítico que eu tô dando. Aumentou bastante ali a minha afinidade. Lembrando que eu tenho só 5%. Que eu tô dando muito mais aí, né? Agora. Pegou mais um ali. Opa. Muito cuidado pra ele não me querer me prender no canto. Acertamos alguns danos ali no rabo dele. Dessa vez ele subiu. Subiu, gritou. Tá, vamos subir lá então. Então, peraí. Beleza. Nossa senhora, tá agressivo. Lá do outro lado do mapa. Esse jeito fica difícil de dar dano no Tigrex, né, galera? Caindo de um lado pro outro do mapa, não dá muito certo, não. Não, não. Ah, droga. Vamos procurar aqui uma chance. Fica parado, fica parado. Tem que arriscar, né, galera? Tem que arriscar. Precisando dar um dano nele, aí ele tá muito longe o tempo todo. É, esse aí eu vou tomar. Fazer o quê? Faz parte. Nossa, minha afiação tá amarela. Peraí, ainda bem que eu... Aí. Achei a vida primeiro. Não, sai fora. Bom que ele dá uma bela de uma parada ali e vai dar tempo de eu afiar. É. Dessa vez ele até ajudou, ele mudou de mapa. O problema é que eu tô com o vírus ali, né? Então tem que tomar cuidado aí pra não deixar esse vírus ativar. É muito perigoso, galera. Lembrando que quando esse vírus ativa, eu tomo dano do golpe do monstro. E geralmente quando eu tomo dano aqui, normal, né? Fica aquela barrinha vermelha ali na vida, né? Se recuperando. Né? Só que com esse vírus aí ativo, eu vou tomar o dano inteiro, né? Não vai aparecer barrinha nenhuma vermelha, né? A barrinha vermelha vai ser o dano inteiro mesmo, né? Não vai recuperar nenhum tipo de HP aí, né? Nossa, o outro tá aqui também. Nem tinha percebido ali na tela de Tote, galera. Vou atacar logo uma Dung Bomb. Não, vai transformar em Frenzy também. Opa! Olha o outro aqui. Dois Tigrex Frenzy no mesmo mapa, galera. Como é que vai ser isso aqui? Ah, o outro gritou. Não, 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 não. Gritou e mudou de mapa, pelo que parece. Vamos ver se eu consigo superar o vírus aqui. Tem pouco tempo. Pega. Ataque mais forte pegou. Ah, não vai dar tempo. Vamos ver se eu uso uma Newberry aqui, galera. Uso a Newberry... Ah, não acredito. Na hora que eu fui usar a Newberry, eu tomei o vírus ali. Agora eu não posso tomar dano dele. Então, muito cuidado aqui. Vamos lá. Não é por isso que a gente vai ficar sem dar dano nele aí, não, né? Tem que tomar mais cuidado agora, galera. Nossa senhora, passou pertinho. Nossa, lá vem ele de volta. Beleza. Ah! Ele tá pronto pra ser capturado, galera. Eu vou capturar aqui os Tigrex. Eu não vou querer caçar eles, não. Vamos só capturar mesmo. Só afiar a lâmina aqui. A gente segue ele ali pro mapa. Ele tá indo pro mapa 9, como vocês podem ver ali na telinha de touch. O bom é que já passa um tempo, né? Enquanto eu vou capturando e tudo mais, eu dou tempo de passar esse debuff, né? Esse debuff negativo. Beleza. Ele já desceu, já. Descer aqui, eu não sei jogar. Opa, lá tá vindo ele. Eu vou colocar a trap aqui mesmo, galera. Não tem problema, né? Que a pedra tá na frente dele. Exatamente por isso, né? Ele destrói a trap. Esperar um pouco. Nossa, tem muito jague-jague aqui. Bater neles aqui. Ué! Ah! Ai, caramba, não. Agora não deu tempo. Desde que ele ia ir pra frente ali, ele foi pra trás e ficou bem no ângulo. Nossa Senhora. Toma cuidado aqui. Opa. Vem pra trap, tigrex. Aí você não tá querendo cooperar, né, galera? Não tá querendo cooperar. Opa! Nossa, você queria me acertar. Você queria pular a trap. Beleza. Tá aí. Um tigrex capturado. Vamos até onde tá o outro. Tá ali no set, né, galera? Vamos lá. Pera aí. Na verdade, eu vou fazer um outro caminho. Vamos subir ali pela... Aquela parte ali de baixo. A gente já desce no mapa que ele tá ali também, né? Eu acho melhor aí a gente vir por cima, né? Pera aí. Deixa eu só ver se eu consigo... Lembrando que o vírus, não importa se eu tô batendo no chefe ou não, né? Se eu bater nesses mobs aqui, eu também consigo superar o vírus. Se os mobs sobrevivessem o tempo suficiente, né? Mas como eles não estão vivendo o tempo suficiente, Vamos ter que contar aí com o tigrex mesmo, né, galera? Não, o tigrex mudou de mapa de novo. Tá indo lá pro 8, ó. Como vocês podem ver ali na telinha de touch. Deixa eu ver... Por aqui não. Na verdade, não. Eu não vou descer tudo isso daí, não. Deixa eu ir por esse mapa aqui, então, galera. Ah, aqui tem uns gágua. O gágua morre muito rápido, então nem compensa matar eles aí pra tentar superar o vírus, né? Vamos direto no tigrex. Ver se com ele eu consigo superar esse vírus aí. Deixa eu só mudar aqui, galera. Agora que vocês já viram bastante aí uma caçada aí na tela, eu vou deixar esse outro tigrex aí na tela maior, né? Vamos tentar ser bem bruto com ele aí, né? Vamos tentar ser bastante bruto. Vou renovar aqui a marcação, né? Vamos lá. Nossa. Foi estante ali o grito dele. Foi muito rápido isso daí. Não deu nem tempo de fazer nada. Oh. Nossa senhora. Fui atropelado. Pera aí. É, eu falei... Nossa. O que foi isso? Deu um pequeno atraso ali no tigrex. Ele me pegou ali por trás ainda. Pera aí. Ah, droga. Não vai dar tempo de superar esse vírus. Estou pressentindo coisa ruim aqui, galera. Nada disso. Tomei o vírus. Esperar um pouco. Ótimo. Estava só esperando uma chance ali. Vamos ver que golpe ele ia dar. Segura. Aí, beleza. Vai gritar também. Eu vou aproveitar que ele está nesse mapa. Esse mapa é muita vantagem, galera. Vou tentar montar nele várias vezes aí, né? Cortar bem a cabeça dele aqui. Agora eu vou acertar na pata. A cabeça dele sobe muito alta, né? Pelo menos eu não perco aí o dano, né? No tigrex. Opa. Essa é fora. Beleza. Tempo certo. Já bate mais. Vamos manter essa pressão, galera. Já volta. Bate mais. Por sorte, eu não estou tomando nenhum dano... Ah, e não tomei nenhum dano alto enquanto eu estava com o vírus lá, né? Então, isso é uma grande vantagem. Esperar um pouquinho. Aí. Vamos manter a pressão. Bate mais, mais e mais, galera. Opa. Será que vai dar para montar mais uma vez aqui? Como eu falei para vocês, galera. Espada espuda é muito bom aí para montar, né? Um monstro. Se tudo der certo, agora eu consigo botar ele para dormir, né? Já bati bastante nele aí já. Estátua de sleep deve estar bem alto nele. Beleza. Mesma estratégia. Está aí. Dormiu. Beleza. Vou preparar aqui. Deixa eu afiar minha lâmina primeiro. Aumentar um pouquinho o ataque. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Tá. Foi o seguinte, galera. Eu vou colocar uma bomba. Eu vou tacar uma paintball. E logo em seguida eu vou tacar uma flash bomb. Vamos só esperar ele se recuperar. Pronto. Ótimo. Agora ele está cego. Não consegui sair dali. Acabei tomando dano. Não tem problema, não. Vamos lá. Esperar ele só fazer esse golpe aí. Vou tentar montar mais uma vez, galera. Ih, vou tomar de novo o golpe. Nossa, caí para o mesmo lado. Vou tentar montar de novo. Vamos tentar. Foi o que já? Três vezes? Quatro vezes? Estou perdendo as contas já, galera. O mapa é muito bom aí para você enfrentar os monstros, né? Fica até meio apelativo, né, galera? Tanta montaria, né? Acho que é por isso que eles diminuíram um pouquinho ali no Double Cross, né? Fica um pouquinho mais difícil de você montar um monstro. Beleza. Troca carregado na cabeça. O Tigrex já apoiou muito, né, galera? Já superei o vírus. Ótimo. Espera aí, Tigrex. Espera aí. Mais Flash Bomb. Vamos continuar na pressão. Vamos lá. Espera ele fazer alguma coisa primeiro. Esse ataque aí é muito difícil aí. Não vai dar para eu esquivar. Escapar, né, se eu estiver na pressão. Mas vamos lá. Vou continuar aqui na pressão, galera. Beleza. Ah, tomei um vento na cara aqui. Opa, calma, calma. Deixa eu sair daqui. Beleza. Lá vai ele, todo agitado. Acabou levando uma na cara ali que eu vi. Espera aí. Vamos lá, galera. Vamos manter a pressão. Opa. Nossa, agora ele vai tomar muito dano. É, já está mancando. Mais um Tigrex pronto para ser capturado, galera. E é isso justamente que eu vou fazer, né? Como vocês viram, a Espada Escudo é uma arma muito rápida. Então a gente tem que tomar vantagem aí, né? Tirar vantagem dessa velocidade dela. O Tigrex foi aqui para baixo. Vamos ver se eu consigo capturar ele nesse mapa já, galera. Só aumentar alguns recursos aqui que eu preciso. Tá quietinho ali descansando, ó. Vamos ver se dá tempo de eu colocar Pitfall Trap. Infelizmente a Pitfall Trap demora um pouco mais, né? Para ficar pronta. Ih, não vai dar tempo. É, ó lá. Ficou pronta bem na hora que ele passou. Vamos bater um pouco aqui na cabeça dele. Beleza. É só para dar aquele alô, né? Vamos ver se ele me persegue agora. Pode vir, pode vir. Certinho, galera. Tá aí, o Tigrex caiu nessa armadilha, né? Chama atenção ali, depois foge e o monstro vem direto na armadilha. Capturamos dois Tigrex, galera. Então eu acho que vai vir bastante item aí, né? Eu não estou com uma armadura que aumenta, recompensas. Mas só por ter capturado dois monstros aí, Outbreak, né? Tenho certeza que já vai vir bastante coisa aí, né? E com certeza eu vou estar farmando aí algumas armas do Tigrex, que são... Tem umas muito boas. Ela tem afinidade negativa, porém o dano delas, né? O dano cru ali é muito alto, né, galera? Então até compensa ali, mesmo com afinidade negativa. Aí, como eu falei, ó. Deu muito item. Você vê, espada escuda, né? Mesmo sendo uma arma pequena, contra as Tigrex ela é bem interessante. Eu já não curto muito aí, tanto, né? Mesmo eu já vendo hunters caçando aí, eu não curto, por exemplo, contra gravios, contra abassários, né? Que são monstros de pedra. Eu prefiro umas armas um pouquinho maiores. Beleza, aumentei de rank. Não é isso. O quest não foi tão simples assim, né, galera? Mas de espada escudo parece aí ser bem mais fácil, né? Espada escudo muito boa. Isso porque eu não trouxe ali o barril bomb large demais, né? Se eu tivesse trazido a versão positiva ali, daria muito mais dano ali no Tigrex. Vamos ver aqui. Aí ele falou a mesma coisa, né? A honra é sua. Você conseguiu, né? A honra é sua. Ah, tá. Eles estão procurando gente pra ser recrutada de novo. Ah, galera, olha lá. Um Dara e Moran. Agora a gente vai caçar um Dara e Moran ali, né? Vou deixar aí pra próxima quest, né? Vocês viram que eu falei que eu ia fazer quest de Hig-Hank, né? Que já liberou ali o Daimior Mithor. Porém, o caravaneiro aqui ainda tem assuntos pendentes em outras vilas, né? E eu não vou deixar assuntos pendentes para trás, né? A ideia aqui é a gente fazer todas as quests, né? Ele tá explicando ali sobre as quests avançadas. Beleza. Ah, você quer tentar, né? Beleza. Não vamos deixar essa do Dara e Moran fugir, né? A gente vai realmente caçar ele aí, galera. Fleet Action. Ali o nome da quest avançada, né? Advanced Quest. Vá fundo, né? Afinal, você é o cara, né? Você é aquele que faz, né? Ele fala ali. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caçada aos dois Tigrex Frenzy, né? Doidões aí. E é isso, pessoal. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal caso não queiram acompanhar essa série do Monster Hunter 4 Ultimate. Ou outras que virão aí no canal. Nos vemos aí na próxima caçada, Hunter. Vamos caçar aí um Dara e Moran. Falou! Fui!